Olhando para aquele horizonte, era como se eu soubesse que o meu destino, que a minha vida era do outro lado do mar. E quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, e tive a primeira visão, eu estava a tocar a mesma música na perua do navio. Era como se eu tivesse começado a tocar em Portugal, e tivesse terminado a melodia aqui no Brasil.